E foi lançada hoje mais uma edição do Vem Pra BH. Até o dia 10 de dezembro, os participantes vão fazer caminhadas por pontos turísticos, acompanhados de guias e especialistas. Os oito roteiros foram apresentados durante o lançamento. São walking tours que valorizam destinos conhecidos e curiosos da capital. Na verdade é para todo mundo, para o belo-horizontino, para o mineiro, para o turista, para todo mundo vir para BH e conhecer o que a cidade tem de melhor. Iniciativas como essa do Vem Pra BH mostram o Belo Horizonte sob o olhar de quem vive na cidade e quem tem na cidade a sua matéria-prima de trabalho. Então os guias mostrarem a partir da fotografia, da arquitetura, da gastronomia, o olhar diferenciado para a cidade, incrementa a sua oferta turística, mas também ajuda a encantar cada vez mais o próprio morador. Nos roteiros temáticos, oportunidade para saber mais sobre a cidade, como a aula sobre arquitetura na Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade, eu sempre digo que é um livro a céu aberto, não é? Que conta a evolução da nossa arquitetura. Por incrível que pareça, a praça tem edifícios ali de três séculos. Século XIX, XX e XXI. Então, nada mais oportuno e mais interessante do que um local como esse. Para quem gosta de cultura, que tal um passeio por Santa Tereza e a música do Clube da Esquina? Santa Tereza é um bairro boêmio, né? É um bairro considerado boêmio. E além dele ter essa aura da boemia de Belo Horizonte, é um lugar também icônico. É um lugar que conta muito a história da cidade. A gente mostra o nascimento dos movimentos musicais, né? No caso do Clube da Esquina. A gente conta da gastronomia do bairro. Nós contamos dos lugares que tem de todo tipo de música lá. Então, vai ser um roteiro bem diferente, bem interessante, para conhecer um outro lado da nossa cidade. Roteiros para atrair turistas e surpreender moradores. Quem conhece Minas Gerais se encanta a cada nova visita, sabe? A gente tem que entender essa mudança desse turista. Esse turista não vem mais só para ver uma paisagem. Ele quer conhecer, ele quer se encantar, ele quer vivenciar aquela experiência e ele quer conhecer aquele lugar. A gente fica, às vezes, muito focado em alguns pontos específicos, que, obviamente, são maravilhosos, tipo o Mercado Central, que todo mundo ama. Mas tem pequenos tesouros na nossa cidade como um todo. Essas caminhadas prometem levar isso. Então, para quem é de BH, é uma ótima oportunidade para se apaixonar ainda mais pela cidade. E, claro, saber apresentar Belo Horizonte para quem está vindo por aqui, para a gente trazer cada vez mais turistas para a nossa cidade.